A Rede Vida foi homenageada pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto no terceiro encontro das empresas parceiras do bem. Mais de 200 empresários e CEOs participaram do evento. As parceiras do bem são empresas que contribuem para manter e aprimorar a qualidade do atendimento a milhares de pacientes de diversas regiões. A homenagem celebra o apoio das empresas parceiras que contribuem para o desenvolvimento dos serviços de saúde da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. A Rede Vida recebeu certificado em sinal de reconhecimento e gratidão pela divulgação dos serviços e ações promovidas pela FUNFARM. É muito importante essa parceria, porque nós estamos atrás cada vez mais de aumentar esses parceiros voltados tanto para a pessoa física como a pessoa jurídica, principalmente a jurídica, que possa, através do incentivo fiscal, ajudar o nosso crescimento, melhorar o nosso atendimento quantitativo e qualitativo. Esses parceiros têm colaborado de uma maneira muito eficaz, porque as suas doações fazem com que nós possamos atender, ajudar, salvar e melhorar as condições da nossa população, principalmente aquela população carente, aquela população que não tem onde mais recorrer. Ajudam pessoas como José Elenilson, que sofreu um acidente de moto em 2022. No acidente, ele perdeu os movimentos das pernas. Fiquei 14 dias internados, 7 na UTI e 7 no quarto. Fez a cirurgia, fiquei paraplégico, coloquei 10 parafusos. Foi um choque para José Elenilson, mas por meio do tratamento que recebeu do Instituto de Reabilitação Hospital Lúcio em Montouro, aos poucos, ele foi ganhando motivação para a vida. Eu passei em todas as reabilitações, hoje eu sou 100% independente, estou no esporte, fiz o emprego apoiado, que é muito interessante para mim, porque na minha função, para me voltar na função que eu estava na empresa, não teria como eu voltar. Eu era líder de setor, mas no setor lá não tinha como eu trabalhar na minha função. E aí eu fiz o emprego apoiado, agora eu vou voltar a trabalhar em outra função através do emprego apoiado, na mesma empresa, né? Muitos deles já eram produtivos antes, a grande maioria. Nós temos muitos jovens que acabam se acidentando e ficam na cadeira de rodas, por exemplo, como o Leonilson. Então, para ele arrumar um emprego, não é basta a empresa dar vaga. A gente precisa preparar a empresa, o ambiente e o cidadão PCD. E então nós temos uma equipe que faz isso, profissionais que vão visitar a empresa, que quer oferecer essa vaga, esse posto de trabalho. Nessa empresa, eles olham as barreiras arquitetônicas, preparam os outros funcionários para receber esse paciente. Somente no ano passado, o Complexo de Saúde atendeu mais de 1 milhão e 200 mil pessoas. A Giane Prado também passou por tratamento pelo Complexo Funfarm. Ela foi curada de um câncer. Depois que eu saí da UTI, do hospital, eu fui para o Lucimontoro fazer a reabilitação, porque eu saí sem nada. Então, eu falo assim, o hospital de base, ele é muito forte na parte humana, ele não solta o paciente. Por exemplo, eu passei pela Lucimontoro, ali eu fui atendida por psicólogos, fisioterapeuta, fisiatra, fono. E além disso, eu precisava tomar um suplemento para ajudar na cicatrização, porque eu saí com uma escária bem grande. E eles me davam todo esse suplemento, que custa caro. Então, eu ia embora com o medicamento na mão. Eles não me mandavam embora, tipo, você se vira? Não. Você tem condição? Não. Mas eles me davam, entendeu? Não deixavam ter essa necessidade. E é muito importante a excelência, o tratamento do hospital de base. O evento, realizado no centro de convenções, reuniu colaboradores e parceiros da fundação. Ivan Cunha, gerente operacional da Rede Vida, destacou que a homenagem é um incentivo para que a Rede Vida continue desempenhando seu papel com seriedade e com foco na boa notícia. Essa homenagem foi feita a todas as empresas do bem e a Rede Vida. Demonstra que, realmente, a gente está no caminho certo de fazer o nosso trabalho, divulgando e fazendo com que, realmente, isso surja o efeito perante a sociedade. Que nos apoiam em eventos diretos. No ano passado, a gente conseguiu fazer a primeira edição do Futebol Solidário. A gente tem a campanha com o McDonald's, do Mac Dia Feliz. A gente tem o Bazar Solidário. Então, a empresa, quando ela vem e conecta com a aliança estratégica, existe um leque muito grande de como ela consegue ajudar, principalmente voltado, todo esse recurso, 100% de todo o recurso captado na aliança é voltado ao paciente SUS. Rosana Carvalho, para a Rede Vida de Televisão. Rosana Carvalho, para a Rede Vida de Televisão.